31 de maio de 2009, uma multidão de 20 mil pessoas lotava à frente do então estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão. Todos à espera do resultado que poderia colocar Manaus como uma das sedes da Copa do Mundo. E o anúncio foi feito. Passada a euforia do torcedor amazonense, veio então a responsabilidade de sediar um evento de tamanha proporção. Obras foram anunciadas, um novo aeroporto, uma arena novinha. Cinco anos depois, quase tudo pronto para receber os quatro jogos da Copa. A arena da Amazônia, que começou a ser construída em 2011 e teve o investimento inicial de R$ 499 milhões, hoje já chega a R$ 605 milhões. Com três eventos testes já recebidos, a arena agora passa por ajustes finais, antes da entrega oficial à FIFA. Nós ultrapassamos 99,5% da obra, considerando que a obra propriamente dita está concluída. Na verdade, nós estamos fazendo aqui alguns ajustes. Nos últimos testes que nós fizemos de jogos aqui na arena, nós detectamos algumas questões que precisavam ser corrigidas. E é isso que está sendo feito. São correções de itens que já estavam instalados, mas não estavam funcionando como nós desejamos. Além da arena da Amazônia, dois centros de treinamento foram construídos. O campo oficial de treinamento do coroado, Carlos Amite, é um deles. Os operários trabalham nos detalhes finais da obra. O coroado já está praticamente pronta a obra também. Hoje devem estar fazendo a pintura já de definição de vaga de estacionamento. E ultimando alguma coisa relacionada ao acabamento provendido de pintura. Nós detectamos alguns itens ainda precisando serem repintados no final de semana. Então, eles estão finalizando essas questões para que possa ser feita a inauguração da obra já esta semana. O campo oficial de treinamento da colina, estádio Ismael Benigno, perdeu a velha estrutura que durante anos esteve interditada. E já deu lugar a um belo estádio. A colina nós finalizamos já a parte grosseira da obra, a parte pesada da obra. Estão finalizando algumas pinturas de corrimões. Estive lá verificando a situação de interligação dos sistemas de controle de câmera também, que tem um volume significativo de instalações a serem feitas lá. Os centros de treinamento vão ser usados pelas seleções dos Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Portugal, Suíça, Honduras, Croácia e Camarões. O coordenador da unidade gestora da Copa em Manaus garante, tanto a Arena da Amazônia quanto os CTs vão estar totalmente prontos para a Copa do Mundo. As três obras estarão prontas, todas elas servindo bem ao fim ao qual foram projetadas. A nossa perspectiva é que agora, depois da Copa do Mundo, nós tenhamos uma estrutura adequada para que o futebol possa se fortalecer. A entrega do CT do Coroado está marcada para o dia 15 ou 17 de maio e o CT da Colina para o dia 20. A entrega oficial da Arena da Amazônia para a FIFA deve acontecer no dia 22 de maio, para que então comece o espetáculo.